E aí E aí E aí E aí Meus Queridos minhas queridas Veteranudo chegando Galera o seguinte vocês encheram O saco para fazer o guia Do Battle Pass, as quests do Battle Pass Eu não fiz, eu nunca faço Isso aqui entendeu, tava esperando alguém postar Alguém postou, tá aqui o link Esse mesmo belíssimo O link vai estar na descrição desse vídeo Tá bom, não fui eu que fiz nada disso Não é crédito meu, tá até aqui a foto do cidadão Samir Chandra O Chandra, provavelmente um indiano Pela cara dele, o bigodinho dele, que coisa Mamonita papai, bigodinho lindo Samir Obrigado aí pela sua contribuição maravilhosa Vai ajudar todo o público do canal Seguinte senhores, não tenho muito o que falar desse vídeo Tô literalmente postando porque a galera pediu Tá assim que saísse Quando sair, pelo amor de Deus, pode, tá aqui O link vai estar na descrição do vídeo Clica, acessa esse site, tá E vai ter os três peps das quests Path of Navigator Você desce a barra de rolagem Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Path of Wavebreaker E o último é o path of, eu não sei Rising Tide, certo? Então, os três paths aqui Você vai Cadê, 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 cadê Seguindo a ordem de cada quest, tá certo? Primeira quest do Path of Navigator Então, é o Cast Any Commander, que é ganhar 1, 3 e 5 jogos com o Hero de Inteligência, tá bom? Eu vou fazer só uma pequena observação, que é o seguinte. Essa questão aqui serve como exemplo, tá? Vamos supor, senhores, que a primeira conclusão, no caso, 10 routes, tá? De 100 pontos de compêndio, 20 routes de 200 pontos de compêndio e 30 routes de 300 pontos de compêndio. No caso, 100, 200 e 300, tá? Se por algum acaso você fizer isso em 3 jogos, no caso, no primeiro jogo você fizer 10, no segundo você fizer 20 e no terceiro você fizer 30 routes, tá? Não quer dizer que você vai ganhar 100, mais 200, mais 300. Não é assim que funciona. Você vai ganhar 100, mais 100 e mais 100, tá? Ele sempre subtrai o valor anterior em relação ao que você acabou de concluir. Se você concluiu essa aqui da 100 e concluído no próximo jogo aqui da 300, no caso, você vai ganhar 100, menos 300, mais 200 pontos. Você já ganhou 100, tá? E vai ganhar mais 200 pontos. O valor total de pontos é sempre o valor referente à última quest aqui, no caso. Essa aqui seria 300 pontos, tá bom? Então, não importa se você fez em uma, duas ou três vezes, você vai ganhar sempre o valor total, independente da quantidade de vezes feitas, tá bom? É só isso. A página tá em inglês, não tem ainda em português, mas isso aqui é facilmente traduzido pelo Google. Vai no Google, digita aí Google Translator, Google Tradutor, entra com essa URL lá, copia e cola o link. Clicou, ele traduz pra você moleza, tá certo? Não tem erro. Algumas palavras vão sair, com certeza, com o nome alterado, mas vai dar pra você ter uma ideia. O importante aqui é os macetes, por exemplo. Essa é a quest do Deep Roots, eles sugerem você usar Cristal, Ember, Mipo, Naga, Hazel, tá? Qualquer pessoazinha aqui de três anos de idade consegue ler facilmente isso aqui e ver quais são as dicas pra essa quest referente, tá bom? Então, ele fez todos os três peps, já tá tudo completo, basta você dar uma nadinha aqui. Não tem mais o que eu falar nesse vídeo, é isso. O pessoal tava pedindo, tá aí postado. Espero que ajude. Se gostou, dá aquele joia. Se não gostou, dá aquele anjoia. Se quiser se inscrever pra saber quando vou lançar novos vídeos, quando vai ter live, tem o íconezinho aí, ó, no canto inferior direito da tela. Clica, se inscreve, ativa o sininho com as notificações e você vai sempre saber, tá bom? Então, lá foi eu de novo com o gito do desaparecimento, tá? Uh, chuk, 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 chuk. Cacate aqui, paki, chuk, 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 chuk.